Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Comissário. Eu queria começar por sublinhar o excelente trabalho da relatora, a reflexão que proporcionou. O Horizonte 2020 é um programa-chave para dar voz global à União Europeia. E o processo de investigação, quando é aberto e forte, valoriza de forma transversal toda a sociedade, mobiliza os melhores recursos disponíveis e permite atrair para o nosso território pessoas e equipas de elevada qualidade. É por isso preciso salvaguardar a base financeira do programa, os R$ 120 bilhões para o programa-quadro, e aplicá-los segundo os princípios básicos da excelência, da abertura e do impacto na administração das empresas, incluindo as PMEs, no emprego e na qualidade de vida dos cidadãos. É preciso comunicar também, cada vez melhor, aquilo que conseguimos e aquilo que fazemos para o dia-a-dia das pessoas. Queria, aliás, também salientar e felicitar o Sr. Comissário pelo excelente trabalho e referir, como ele tem defendido, que a excelência deve ser cruzada com a abertura e o impacto concreto dos projetos. Deve incorporar ambição, tomada de risco, capacidade de abrir novas pistas para a afirmação da ciência, do conhecimento da tecnologia europeia. Dobry já. Bardzo dziękuję. Teraz bardzo proszę Pan Pozał Kazimierz Michał Ujazdowski. Panie Przewodniczący, Pani Sprawozdawczyni, Panie Komisarzu, też bardzo dziękuję za dobre opracowanie i solidną pracę. Myślę, że budou...